A imensidão de um lago de 550 quilômetros quadrados e mais de 300 quilômetros de extensão mudou a paisagem do Cerrado e a vida de mais de 2 mil famílias em 12 municípios do Maranhão e do Tocantins. No lado maranhense foram atingidas as cidades de Carolina e Estreio. Tanta água serve para rodar oito turbinas e produzir 1.087 megawatts de energia elétrica na usina de Estreito, no sul do Maranhão. Energia suficiente para abastecer uma cidade de 4 milhões de habitantes. Aqui foram investidos 5 bilhões de reais. A energia segue por uma linha de transmissão de mais de 1.500 quilômetros. Dos computadores da sala de operações, interligados ao ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, é possível controlar a produção da usina e fazer a distribuição para qualquer região do país, em tempo real. Sete anos antes da formação do lago, o repórter Mirante esteve nesta mesma região e mostrou um cenário bem diferente no rio Tocantins. Nós estamos na ponta da Pirarara, no ponto exato onde vai ser construída a barragem da usina hidrelétrica de Estreito. Nesse trecho do rio, será erguido um paredão de 48 metros de altura, que vai fazer o represamento da água para movimentar as turbinas. Partindo de Carolina, nós vamos navegar a 70 quilômetros, rio abaixo, até a ilha de São José, que ficou submersa com a formação do lago. Nós vamos em busca de vestígios das famílias que viviam lá antes da construção da barragem. Estamos no período em que o lago atingiu nível máximo. Desse ponto do rio, é possível ter uma visão privilegiada das serras e montanhas que caracterizam o cerrado. A represa começou a ser formada no fim de 2009. Em pouco mais de um ano, a ilha de São José ficou totalmente submersa. Nós estamos exatamente no ponto onde ficavam a escola e a igreja da comunidade. Para mim era a minha terra natal, aqui é a ilha de São José. Nós temos muita paixão por isso, em ver estar hoje totalmente inundada de água. Segundo ele, o acordo para levar o programa Luz para Todos, para os ribeirinhos, atingidos pela barragem, nunca foi totalmente cumprido. Aqui eu não tenho energia, não tenho água, vivo mesmo usando a água do lago, ponhando a água num pocinho ali para mim beber. Na candeia mesmo, toda a vida. De lamparina mesmo. O consórcio disse que não fez acordo com a justiça para levar energia elétrica aos povoados em torno do reservatório. O que essa comunidade precisa é se articular junto ao governo municipal, junto ao governo estadual, para ser incluído dentro do programa Luz para Todos. Em muitas casas, a instalação foi feita, mas a energia não chegou. Seu Antônio também morava na ilha de São José e disse que o sonho de que a usina de Estreito pudesse transformar a vida das pessoas por aqui ainda não se realizou. Você sente saudade da ilha de São José? Sim, porque lá nós produzíamos todos os treinos que nós plantávamos, nós cunhamos muito. E aqui você planta muito e cunha pouco. Lá a terra era melhor? Era. E lá fora de barro e aqui só a areia. O lago da usina hidrelétrica de Estreito engoliu babassoais, várias espécies da flora e da fauna do cerrado e até fragmentos de floresta amazônica. Em alguns pontos, o lago tem mais de 5 quilômetros de largura e a imagem faz lembrar um enorme pântano. A vegetação submersa deveria ter sido retirada antes do fechamento das comportas. Segundo este ambientalista, as árvores que apodrecem dentro da água produzem gases nocivos que causam uma espécie de efeito estufa. Toda essa matéria orgânica submersa, que é a nossa biomassa, ela está emitindo gás metano CH4, que é um gás nocivo para o aquecimento global do planeta, que é 25 vezes mais térmico do que o CO2. Se toda essa biomassa tivesse sido queimada, talvez o CO2 teria sido menos ofensor para o aquecimento global do que o CH4 hoje sendo emitido durante vários e vários anos ainda, que vai nessa fase de decomposição dessa matéria orgânica. A grande quantidade de água no reservatório também alterou as condições de vida das espécies aquáticas. Impedidos de subir o rio, a maioria dos peixes modificou o seu ciclo de reprodução. Samuel, que deixou de ser pescador e hoje trabalha como pedreiro, faz uma denúncia grave. Segundo ele, os peixes que não conseguem romper a barragem para se reproduzir, acabam morrendo. Quando eles abram a composta, os peixes pelejam para subir, né? Na época da desova. E não tem como subir. A direção da usina hidrelétrica Estreito nega que haja a mortandade de peixes. A construção de uma escada para que as espécies do rio Tocantins pudessem vencer o obstáculo da barragem ainda está em estudo. A escada de peixe é um item que contempla o estudo de licenciamento do empreendimento. E está sendo avaliado a viabilidade ambiental da implantação dessa escada de peixe. Durante nossa viagem, encontramos dezenas de pescadores à beira do lago. Este grupo, com mais de 10 homens, veio de Marabá, no estado do Pará. As redes vieram abarrotadas de espécies como Tucunaré e Acurimatá, comuns no rio Tocantins. Agora se trabalhar na Piracema, que é a época do defesa, o pescar, a tendência é acabar igual em qualquer outro rio brasileiro. É a natureza se adaptando às intervenções do homem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho